Olá, bom dia! Dia 11 de setembro de 2017. Vou brincar um pouquinho de rodopear aqui na pista. Opa, rodopear não. Vou fazer um longuinho aqui. Quase terminando o longão, aqui na grama da CDA, totalizando 40 quilômetros. Então, se você quer conquistar algo, a dica é, jamais o treino deve parar. Fica a dica. Treino realizado, 40 quilômetros. É, se você gostou do vídeo, me ajuda aí. Clica no sininho para receber novos vídeos. Se inscreva no meu canal do YouTube J Maratona. E acesse o melhor blog de corrida de rua do Brasil. www.jorgehulta.blogspot.com É isso aí. Fui! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri